Bom, vamos mudar de assunto. A campanha nacional de multivacinação será aberta na próxima segunda-feira, dia 11, e prossegue até o dia 22 de setembro. Serão disponibilizadas mais de 10 tipos de vacinas, entre elas as de hepatites A e B, BCG, varicela e também a chamada Penta. E pra saber um pouco mais sobre o assunto, de que maneira isso vai funcionar aqui no estado, nós conversamos a partir de agora com a gerente do Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, a minha querida amiga Sandra Telles. Satisfação, revelação. Que bom que você está aqui conosco, hein? Quanto tempo não te via. Vamos divulgar, né, esse trabalho de prevenção, né? É verdade. Trabalho importante. É verdade. A dona da vacina, né, como eu disse quando eu encontrei com ela. Ô Sandra, me conte, como é que vai funcionar isso? Qual foi o esquema que vocês montaram? Essa campanha é uma campanha diferenciada, que é uma campanha onde a gente atualiza cartão de vacinação, né? Então, as coberturas estão baixas, precisamos melhorar a cobertura vacinal do nosso estado e pra isso vai ter um chamado no país inteiro de duas semanas de campanha, né? Incluindo o dia 16, Tiago, que é um dia importante. O dia 16 é um sábado, né? Onde os pais estão mais disponíveis pra levar seus filhos à unidade de saúde. Então, nós vamos estar oferecendo toda a... são 14 imunobiológicos que nós vamos oferecer. Não só a criança, vamos também trabalhar com o adolescente. Porque hoje nós estamos com a cobertura baixíssima com relação ao adolescente. Então, nós vamos trabalhar de zero, né, até menor de 15 anos. Menor de 15 anos. Ou seja, de 15 anos... quem completou 15 anos... Nesse momento, não. Não. Nesse momento, não. O que é que nós vamos oferecer a esses adolescentes? Que é a nossa preocupação. É uma faixa etária que não adoece, é uma faixa etária que não procura a unidade de saúde e é uma preocupação muito grande. Então, nós estamos oferecendo a essa população de 12, 13 anos a vacina contra meningo, que é a meningite tipo C. Uma vacina muito importante, né? Que está entrando nesse momento no calendário vacinal, tanto menino quanto meninas. E o HPV, também que é uma preocupação muito grande com a vacina HPV. Isso é importante. Nós vamos trabalhar... Então, estamos já trabalhando a menina de 9 a menor de 15 anos e o menino de 11 a menor de 15 anos, que é uma faixa etária que entrou agora, que antes a gente só vacinava menina. E agora o menino também pode ser vacinado. Qual é a meta de vacinação para esse ano? Vou lhe falar. E ainda temos a triples viral. Ah, sim. Sim. Que é outra vacina que a gente também vai verificar o cartão de vacinação desse adolescente. Não se justifica, né? A gente saber que tem coqueluche, saber que tem cachumba. Nos dias de hoje, né? O adolescente tendo cachumba. É verdade. É perigoso o cachumba para o adolescente. Cachumba, a famosa papeira, né? Papeira. Alguns chamam de papeira, né? É, papeira. No meu tempo era papeira. Papeira. E a gente vai lá no cartão... Eu tive papeira. Tive papeira. E é uma doença, né? Que quando chega numa faixa maior, é mais perigosa. Exatamente. Exatamente. Então, não existe meta. Por que não existe meta? Porque nós estamos atualizando o cartão de vacinação, tá? Então, o que é que a gente precisa? É que os pais levem seus filhos à unidade de saúde, portando o cartão de vacinação para que a equipe faça uma análise desse cartão e fazendo essa análise, detectar o que é que essa criança está precisando, o que é que esse adolescente está precisando. O adolescente precisa da presença do pai especificamente para ir se vacinar? Não. Na unidade de saúde, ele pode ir sozinho e é vacinado. Basta levar o cartão. O cartão de vacinação. Então, a vacinação faz um novo lá ou não? Faz. O que é a questão de fazer um novo? Fazer um novo, a gente vai revacinar esse adolescente. Sim. A gente não tem como saber se esse adolescente já tomou, a vacina triples viral. Não tem o histórico, né? O histórico. O importante é levar o cartão, mas se não levar, vai ser vacinado. Não deixa de ser vacinado. A gente tem que vacinar, sim. Então, é um momento ímpar. É um momento onde nós estamos oferecendo essa vacina pela primeira vez nessa faixa etária. Porque, normalmente, nossas campanhas é criança, né? Exatamente. Quantos postos estarão prontos para receber a vacina? Olha, nós temos na faixa de 260 postos de vacinação. Em todo o estado. Atuando em todo o estado. E eu tenho uma preocupação muito grande, Tiago, porque os pais, nesse corre-corre, né? Então, não estão muito preocupados em vacinar seus filhos. E a gente está vendo as doenças retornarem. É verdade. Não se pode adoecer de uma doença que tem vacina. É verdade. Tem a prevenção. Por que vou adoecer? Porque não fui à unidade de saúde próximo de minha residência para ser vacinado, né? Não levei meu filho para vacinação. Trabalhar um pouco da conscientização desses pais. A conscientização desses pais. A importância nesse momento de levar. Por isso que existe um sábado. E o sábado, a gente anda preocupada com o sábado. Porque a procura é pequena no sábado. Que é um momento que a unidade de saúde está voltada só para vacinação, né? Então, não tem outro atendimento dentro da unidade. Olha como é tranquilo. É, então, veja, vai funcionar então de 11 a 22 de setembro. Dia 16 é o dia D, porque é um sábado, né? E vai funcionar de que horas a que horas, Sandra? Olha, toda a unidade de saúde, o funcionamento dela é de 8 às 17, né? Então, no sábado é de 8 às 17. Durante a semana, você sabe, existe intervalo de almoço, depende de cada município. Sim. Porque a execução da vacina, ela não é estadual. Nosso papel, nós já estamos fazendo. Então, já abastecemos todos os municípios, fizemos reunião com as equipes. Agora, a execução, ela é municipal. Então, cada município tem a obrigação de vacinar seus municípios. Com o seu papel. Com o seu papel. Agora, para ficar muito bem claro, então, as vacinas serão oferecidas somente nos postos de saúde. Não tem algum posto itinerante, uma praça, um shopping? Fica a critério de cada município, entendeu, Tiago? Muitas vezes, o município de Aracaju, coloca no shopping, aí faz chamado para o shopping, né? Eu sei que as unidades de saúde, elas irão funcionar. Minha querida Sandra Lateles, parabéns pelo trabalho. Viu quantos anos já nessa área? 22. 22 anos. Olha, pequenininho. Que mentira. Obrigado mesmo. Vamos com muito carinho que você venha, volte sempre, sempre que precisar. Nós que agradecemos, né? estar sempre aqui divulgando, né, essa importância que é a vacinação. É verdade. Muito obrigado, viu? Ótimo final de semana, tá?